Fala pessoal ligado no Cifra Club, esse é mais um vídeo do quadro Pergunte ao Professor e a dúvida de hoje é a seguinte, o que significa o termo entonação? Bom, vamos lá, você já percebeu que alguns instrumentos, possivelmente no seu violão, você toca um acorde com o violão perfeitamente afinado, as cordas soltas afinadas, esse acorde soa muito bem, por exemplo, um sol maior, mas pode ser que o mi maior não soe tão bem, tão afinado, ou pode ser que o seu ré maior não soe tão afinado e você precisa fazer uma correção dependendo do tom da música que você toca, isso tem a ver com a entonação do instrumento, esse é um termo emprestado do inglês que a gente usa para descrever a afinação do instrumento como um todo, ou seja, a afinação das cordas, mas também das casas e das oitavas. Para melhorar a entonação do seu instrumento, você pode mudar algumas coisas como, por exemplo, fazer correções na pestana, ou seja, no primeiro contato das cordas chegando na escala, e também no rastilho. Repare que muitos violões de cordas de aço têm correções no rastilho, especialmente na corda C, entendeu? Uma pequena variação ali naquela linha onde as cordas encostam para sair ali na ponte, entendeu? Então, essa correção serve para que a gente consiga um comprimento da corda que combine com as divisões dos trastes e, no geral, tenha uma afinação melhor. Então, a entonação é uma afinação do instrumento num todo, entendeu? Tanto na primeira sessão da escala, quanto na segunda sessão, e também nos harmônicos com as distâncias na corda. Para um instrumento ser muito bom e ter uma ótima afinação nos acordes, ele tem uma ótima entonação, ok? Eu espero ter ajudado. Se você tiver dúvidas parecidas, é só mandar para a gente e a gente devolve a resposta para vocês. E dúvidas gerais sobre música são super bem-vindas. Para aprender sempre mais e mais, fica ligado com a gente aqui no Cifra Club, ok? Um enorme abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!